Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael Gama, de Geografia, mas hoje estou aqui para que a gente possa bater um papo de atualidades, com a seguinte temática, mineração no Brasil, desde o período colonial até as recentes tragédias, tanto em 2015, envolvendo o município de Mariana, em Minas Gerais, como recentemente em 2019, envolvendo também o município mineiro de Brumadinho. Então vamos lá? Bom, primeiro a gente tem que lembrar que a mineração é importante desde o período colonial, principalmente no chamado século XVIII, na segunda metade desse século. E a mineração naquela época era extremamente ligada à extração do ouro e também utilizou muita mão de obra escravizada. Se a gente acelerar mais um pouco o tempo, a gente vai chegar no século XX e a gente vai pensar mais nessa questão da extração mineral ligada, sobretudo, à questão do minério de ferro. E aí não tem como, a gente tem que lembrar do presidente Getúlio Vargas naquela era Vargas, que foi de 1930 a 1945. Nesse caso, em 1942, foi criada a Companhia Estatal Vale do Rio Doce, que tem esse nome exatamente em homenagem ao Rio Doce, que se localiza no estado de Minas Gerais. Você está vendo a importância do estado mineiro? Exatamente, até o nome do estado já reflete essa questão da mineração. E aí o município, vai ser o município de Itabira, terra do poeta Carlos Drummond de Andrade, que foi um grande crítico da ação dessa estatal durante um bom período, inclusive com vários poemas falando sobre essa questão dos impactos sociais e ambientais da ação da mineradora. Bom, mas aí a gente está vendo que a mineração, ela tem seus impactos, mas ela também tem uma grande importância atualmente, já de décadas para cá, com a questão das exportações, principalmente do minério de ferro, que a China, o Japão, nas últimas décadas, tem comprado bastante do Brasil. Então isso contribui um pouco para que a balança comercial brasileira tenha o que a gente chama de superávit, que é o lucro na chamada balança comercial. Indo mais para o campo da geografia, a gente tem que lembrar que o Brasil possui duas grandes estruturas geológicas. A primeira delas, as chamadas bacias sedimentares, que nós vamos encontrar os chamados combustíveis fósseis. E depois nós temos os chamados escudos cristalinos, e aí sim a gente encontra nessa estrutura geológica os chamados minerais metálicos, entre eles o minério de ferro, que é o grande minério em termos de importância atual das exportações, ou em relação às exportações brasileiras. Lembrando também que as principais áreas de mineração no Brasil, sobretudo três estados, o estado do Pará, com a chamada Serra de Carajás, o estado de Minas Gerais, com o denominado quadrilátero ferrífero, e o Mato Grosso do Sul, com a área denominada maciço do Urucum. E aí a gente tem que lembrar então um pouco mais, falar um pouquinho dessas tragédias, infelizmente, que aconteceram, as duas delas, como eu já disse, em 2015, em Mariana, envolvendo ali o distrito de Bento Rodrigues. Naquele caso, rompeu a barragem de rejeitos, chamada Fundão, que pertencia à empresa Samarco. Lembrando que a Samarco, na verdade, pertence a duas empresas maiores, a Vale e uma empresa de mineração, a BHP, que se localiza com sede na Austrália. E aí a gente tem que lembrar que já naquela ocasião nós tivemos, além de mortes, tivemos também vários impactos ambientais, entre eles a própria contaminação do vale ali do Rio Doce. Se a gente acelerar, 2019, nós tivemos o rompimento também de uma barragem da Vale, só que agora em Brumadinho, com mais de 200 mortos. E se falou muito na questão dos tipos de barragens na ocasião. A gente tem que falar muito da questão da barragem amontante e da chamada barragem ajusante. Você vai lembrar que a barragem em questão de Brumadinho era uma barragem amontante, que era feita com o próprio material dos rejeitos e também uma forma mais barata de construção. Então muitos especialistas acabaram colocando isso como um dos possíveis motivos para o rompimento da barragem e defendendo, inclusive, que melhor seria se a empresa tivesse feito a barragem, como a gente fala, a barragem ajusante. Bom, e aí para a gente poder terminar, a gente tem que lembrar então dos aspectos positivos e negativos da mineração. Entre os aspectos positivos, questão da geração de emprego, a geração de renda, os empregos diretos e indiretos, o pagamento de royalties também para os governantes ali que podem utilizar esses royalties para fazer benfeitorias, algo do tipo, investimento nos municípios, nas regiões, que são afetadas ali pela própria atividade mineradora. Além disso, a questão das exportações e que pode contribuir para o chamado superávit da balança comercial brasileira. Agora o lado ruim, os impactos sociais e os impactos ambientais. Impactos sociais, a questão da transferência da população muitas vezes, quando se rompe, como a gente viu recentemente então nesses dois casos, a morte de pessoas, a perda também do patrimônio histórico, cultural dessas localidades e dessas pessoas. Falando dos impactos agora ambientais, a contaminação dos rios, como eu falei na questão do rio ali, vale do rio doce, com a questão de Mariana, pode falar na contaminação do ar, pode falar na contaminação também dos solos, então tudo isso. Tranquilo? Então pessoal, é isso, foi um prazer, espero que vocês tenham gostado, valeu e um forte abraço!